Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Verde Moçambique. Meu nome é José e hoje eu estou de volta com mais um vídeo da série Plantas Típicas de Moçambique. Uma série em que eu falo de plantas nativas e algumas não, e também de frutas nativas. No vídeo de hoje eu quero vos falar sobre a cincha, que é esta fruta alaranjada aqui, mas também pode ser encontrada em uma coloração rosa. A fruta da qual iremos falar hoje tem o nome científico de Salacia krausiae, mas nós conhecemos ela localmente por cincha, que é uma fruta redonda que quando fica completamente madura, as suas cores variam de um tom de rosa pálido, até mesmo um laranja mais intenso. Então basta que a fruta não esteja em uma coloração ainda verde, significa que ela já está pronta para ser comida. É uma fruta silvestre que em comparação com outras frutas nativas, ela é facilmente encontrada nos mercados locais. A fruta nasce a poucos centímetros do chão de uma planta que é considerada praticamente uma erva, porque ela não chega a ser considerada um arbusto e muito menos uma árvore. As suas frutas conseguem crescer até um tamanho mais ou menos de uma bola de tênis. As suas propriedades medicinais e nutricionais ficam para mais adiante no vídeo. O exemplar que eu consegui para fazer o vídeo é este aqui. Uma fruta completamente alaranjada e o seu tamanho não passa muito de dois dedos de diâmetro. Então vê-se que é uma fruta que não é muito grande, porém existem algumas que encontram de um tamanho bem maior, que chega a ser duas vezes o tamanho desta. A fruta tem uma casca firme e costuma ter um talinho aqui, que é por onde ela fica presa ao galho de onde ela nasce. E os galhos dessa planta não costumam ser galhos grossos, são bem finos e dificilmente passam dos 50 centímetros de comprimento. Então é uma planta, como eu estava a dizer, que consideramos uma erva. As frutas maduras são muito sensíveis a queimaduras pelo sol. Daí quando elas chegam muito tempo expostas, elas simplesmente desidratam e meio que petrificam, como podemos ver aqui. Elas endurecem e caem, por isso procuramos sempre comer ela quando ainda está com a coloração rosa ou esta alaranjada. Abrindo a fruta conseguimos ver que ela tem várias semelhanças com uma fruta que nós falamos aqui anteriormente, que é a fruta da marula ou simplesmente canhão. Do mesmo jeito que acontece na marula, nesta fruta aqui nós também basicamente não comemos a polpa, e sim chupamos ela até desgastar o sabor dela. E ainda nesta comparação com a marula, a Salacea krausiae tem um rendimento bem menor em termos de sumo, e a sua polpa marca a diferença por ter essa coloração amarelada ou mais para alaranjada, dependendo da variedade da fruta que você encontrar, enquanto que a marula tem uma coloração branca. Nós podemos ainda aproveitar esses restos de polpa que ficam aderidos à casca da fruta, entretanto nós não podemos comer porque essa casca é amarga, então à medida que nós vamos chupando essa polpa, quanto mais nos aproximamos da casca, iremos sentir o sabor ficando cada vez menos doce. À medida que vamos chupando, iremos revelar uma semente grande que essa fruta tem, com alguns restos de polpa, que é basicamente uma fibra que não conseguimos desprender da semente, mas uma vez trazendo uma semelhança com a fruta da marula. A primeira parte do nome científico de um ser vivo sempre representa o gênero ao qual ele pertence. Neste caso, salácea representa um gênero muito grande de plantas que são conhecidas por quase todas elas partilharem propriedades medicinais de grande valor. Vários estudos científicos feitos com esta planta mostram que ela tem propriedades antioxidantes, e com isso quer dizer que ela pode ser utilizada para o tratamento de disfunção erétil. Possui ainda propriedades anti-diabéticas, tem na sua composição um tipo de enzima que auxilia na digestão, convertendo o carboidrato gen-glucose, que é o tipo de açúcar que o corpo humano utiliza para produzir energia. Além disso, ela ainda pode ser utilizada para o tratamento de inchaços no corpo, e também é usada para tratar febre. Esta fruta faz parte da infância de grande parte da população ao sul de Moçambique. Isso porque é quase que uma tradição crianças entre os seus 6 e 10 anos irem entrar no mato justamente à procura de frutas silvestres, incluindo amas finchas. Quando se faz uma viagem para um destino distante, é quase que uma tradição também trazer alguma coisa dessa região para servir de lembrança. Aqui em Moçambique, costumamos fazer isso usando as frutas. Usamos as frutas locais para servirem de lembrança para os visitantes. Por isso que é comum encontrar ao longo da estrada várias bancas vendendo esta fruta. A fincha tem uma quantidade interessante de fibras alimentares solúveis e insolúveis, sendo de 4 gramas e 7 gramas respectivamente. Atenção que o consumo diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 25 gramas a 35 por dia. Em termos de minerais, essa fruta é rica em cálcio, potássio, ferro, magnésio, fósforo e zinco. Saúde é de 25 gramas. Atenção que o consumo de água é de 25 gramas. Atenção que o consumo de água é de 5 gramas. Obrigado.